A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás votou 81 processos da sessão desta quinta-feira, 25 de janeiro. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, processo seletivo, admissões e embargos. A sessão remota foi conduzida pelo presidente da segunda Câmara, conselheiro Valser Nubras, e contou com a participação do conselheiro Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes Amaral e do procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. A secretária do plenário em substituição, Lorena Simão, fez o anúncio dos processos em votação e a intérprete Vanusa de Oliveira a tradução para a linguagem de sinais. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.